Existe um grupo de pessoas que se propõe a mais fácil agredir do que solucionar. Eu me chamo Alain, sou psicólogo, sou mentor acadêmico e também ensino pessoas a como realizar a construção do TCC, que é o trabalho de conclusão e de curso. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais para você me procurar, tem os meus trabalhos particulares sociais também. Não esqueça, assista esse vídeo até o final, veja como ele é desenvolvido e veja cada parte de forma particular, ou então convide alguém para assistir também. E aí eu já peço a você que você compartilhe para pelo menos 10 pessoas, peço para eu fazer a mesma coisa que eu estou pedindo para você, como também deixar a opinião sobre o assunto do vídeo que lhe é proposto, porque isso vai estar ajudando a campanha, não só da produção, como também outras campanhas do canal Mentalizando Imunes. Se faça presente no canal. Então vamos lá, porque eu estou trazendo essa discussão sobre questões relacionadas às relações. Porque à medida que o tempo passa, existem algumas pessoas, não só todas, mas algum grupo de pessoas, estão se deslocando para uma estrutura de relacionamento mais tóxica e mais doentia. Onde não está só invalidando e se destruindo, mas está destruindo vidas de pessoas também, invalidando pessoas também. Por que essa sociedade tem formado esse grupo e tem deslocado-se para começar um tipo de relação mais problemática do que uma relação que possa proporcionar soluções? Pensando nessa perspectiva, vejamos que a sociedade, ela se constrói com base na família, a sociedade, e que isso lhe proporciona diversos contatos com outros recursos para que ela possa minimamente se reconstruir ou se reconstruir, baseando-se nesses itens sociais, coletivos e também pessoais. E dentro disso tem um recheado de outros conteúdos também que ela pode enxergar como socialmente aceitável na sociedade, como não aceitável para essa sociedade. E aí então, essas pessoas que vocês observam, elas começam a querer usar uma estrutura mais de possessão, como por exemplo, isso a gente vê muito claro nas relações entre casais, e esses casais que têm essa relação problemática normalmente de uso de posse, aonde a pessoa, o parceiro ou a parceira, ela quer, ou ele quer ter aquilo ali como seu objeto. E ele sendo, e tendo a visão de que aquilo ali é o seu objeto, ele dá muito mais a noção de que aquilo ali pode ser utilizado em qualquer momento, em qualquer hora, e como lhe deve, segundo as suas intenções. Mas também essa sociedade, esse grupo que tem se deslocado para esse tipo de situação tem procurado mais resolver as coisas na questão mais problemática, mais destrutiva também. E pensando nisso, visitando a família, é possível que tenha um lar com uma certa falta de estrutura no que diz respeito ao convívio, no que diz respeito à afetividade e outras questões também, e que pode ter implicado também na desconstrução ou na falta de estruturação mental para essa pessoa. Mas voltando, por que tem sido mais fácil ser agressivo do que solucionar um problema? Porque vem de uma estrutura que foi formada com essa ideia de posse, com essa ideia de que é melhor controlar do que deixar. É melhor impor do que coletivamente discutir como deve ser resolvido a situação. Se você está vivendo em uma estrutura como essa, comece a perceber os sinais, que vai desde um beliscão, de um empurrão, como também de uma palavra ofensiva moralmente, que não é aceitável pela sociedade, que a sociedade vê como não aceitável. Inclusive, são esses aspectos mínimos, quando não observados, que têm, infelizmente, feito vítimas nesse ato descabível e também sem buscar moralmente ou mentalmente refletir sobre as ações que trariam consequências devastadoras. Mas pensa só, será que é mais fácil agredir do que resolver ou solucionar aquela situação? Pensa um pouco, não vá para a via imediata que seria a discussão, que seria a briga, mas envolva uma troca, reponha, modele essas ações para ações mais assertivas, ações que venham a resolver, que venham a refletir, que venham a discutir o que é melhor para a relação. Mas não viva esse ato destrutivo, porque existe sim realmente, e isso é real, que está se deslocando um grupo social dentro da sociedade que está se propondo ser cada vez mais agressivo do que solucionar o seu problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações também. Faça isso, porque isso você vai estar ajudando a campanha do canal Mentalizando Imunes. Não esqueça, 10 pessoas pelo menos, para que ela possa se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui! 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 Obrigado.